Como toda boa série de TV, ano novo significa temporada nova, e em maio porque assistir volta cheio de novidades, se liga. Pra início de conversa, atendendo a toda a galera que acompanha a gente aqui, os vídeos deixam de ser quinzenais e passam a ser semanais. Sim, toda semana você vai encontrar conteúdo novo por aqui. I think it's really good. E agora os vídeos sairão todas as quintas-feiras, sempre às 19h, pode anotar aí. E se é pra coisa ficar séria, então vamos fazer valer. Agora vão rolar novos quadros aqui no canal. Todo início de mês você confere os destaques das séries de TV e do cinema. A gente vai selecionar só material de primeira qualidade pra você que tem a vida corrida, ter ótimas opções de entretenimento, sem precisar ficar perdendo tempo com bobagem. E por que não debater sobre o que tá rolando? No Precisamos Fala Sobre, eu vou receber convidados que sacam do assunto pra trocar uma ideia e analisar o que funcionou e o que não funcionou nas melhores temporadas de séries e nos maiores eventos do entretenimento. E é claro, tudo isso com a participação da galera que acompanha a gente lá no Facebook, hein? Se tu não curtiu a página, curte lá. E os clássicos não poderiam ficar de fora, né? Ou porque assistir segue firme dando só dica absurda de série que você não pode ficar sem ver. E pra fechar, as melhores listas vão continuar marcando presença por aqui, viu? Só ficar ligado. Curtiu? Como se não pudesse ficar mais insano, vem aí um site inteiraço, onde você vai poder conferir todos os vídeos e ainda navegar por curiosidades, críticas, promoções e dicas imperdíveis. Se prepara então que a partir do dia 7 de maio, quinta-feira, o Porquê Assistir vai decolar com tudo. Uh, fui!